Olá, hoje 26, terça-feira, agosto de 2014, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo na parte da manhã, à tarde, às 15 horas, tem a reapresentação. O horário da reapresentação foi alterado durante este período eleitoral. Hoje o nosso entrevistado é o secretário municipal de Turismo e Cultura de Poços de Caldas, professor Romulo Vilela Filho. Como vai, professor? Tudo bem? Bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. A satisfação é toda nossa recebê-lo mais uma vez aqui, sempre nos trazendo as informações relativas à sua pasta e também essa festividade que vem se aproximando aí, a 32ª edição da Festa Uai. Perfeito. Também contamos com a colaboração sempre preciosa do professor Piva. Tudo bom? Bom dia, Zambra. Bom dia, professor Romulo. É um prazer estar aqui com vocês. E a toda a região nos assiste. Tenha um ótimo dia. PUC Companhia baixou por aqui hoje, né? Isso é bom, porque sempre tem uma vivacidade boa em relação aos ensinos acadêmicos. Sem dúvida. Professor, eu vou começar falando a respeito de pontos turísticos. Certo. Evidentemente, nós temos aí atravessado uma seca, uma estiagem, né? Que promove aí uma perda de beleza em alguns desses pontos turísticos. Entre eles, a Cascata das Antas, o Véu das Noivas, alguns desses pontos. Esse é o tema dessa nossa primeira reportagem. Vamos assistir agora. A beleza de pontos turísticos, como a Cachoeira Véu das Noivas, ou mesmo da Cachoeira da Cascata das Antas, está na queda e no volume d'água. Imagens como estas enchem os olhos dos visitantes. Mas neste ano, devido à falta de chuva, os pontos turísticos estão sem brilho. Na Cascata das Antas, o volume de água está mínimo. Só dá para ver as pedras e um pequeno volume de água. Outra coisa que chama a atenção é a quantidade de lixo que é jogada na água e que agora, na seca, fica em evidência e comprova a falta de conscientização das pessoas. Por possuir uma hidrelétrica no local, a DME Distribuição controla o volume de água. Mas o departamento informou em nota à imprensa que a diretriz é dar prioridade ao abastecimento para consumo. É, muito bem. Aí tem algumas informações, algumas que a gente não pode fazer nada, a prefeitura não pode fazer nada, porque não tem como criar uma chuva artificial aí e prover um maior volume de águas para atender a necessidade da beleza do ponto turístico. Mas há, sim, alguma possibilidade de se trabalhar em relação, principalmente, à educação. Então, alguma divulgação, algo melhor, professor, para que as pessoas da própria cidade zelem pelos patrimônios, pelos pontos turísticos. As pessoas, quando vêm de fora, a primeira coisa que elas vêm é a beleza da cidade. Elas se atentam à limpeza das ruas, elas se atentam à beleza dos pontos turísticos. Aí, eventualmente, vai alguém nesse lugar e vê aquele monte de garrafa pet jogada. Então, o meu foco, na realidade, em mostrar essa pergunta para o senhor, essa reportagem para o senhor, não é mostrar a volume de água, aí a gente sabe que não tem o que fazer, mas sim a questão da manutenção dos lixos no local. Eu acredito muito na conscientização, no poder da educação. Eu também acredito, não desisto nunca, parafraseando aí um grande pensador. Então, eu tenho certeza que o Piva também, fomos colegas na PUC e um educador também, como eu. Então, a única maneira de você evitar esse tipo de problema, lixo jogado na rua, nos rios, em qualquer lugar, é justamente a conscientização. É preciso fazer uma campanha para que as pessoas entendam o valor que a gente tem da água no município. E também, eu posso até aproveitar, as terras já foram pichadas. Continue a falar, mostra isso aí. Quer dizer, o que você pode esperar de uma pessoa que picha um bem que é público, que passou por uma reforma de 11 milhões de reais, quer dizer, qual que é o prazer, qual que é o significado disso? Uma falta de consciência, uma falta de educação, uma falta de um mínimo de saber conviver com os outros. Então, isso só vai ter solução através da conscientização, de um projeto educativo, porque você não consegue dar uma resposta objetiva para isso, a não ser uma falta de educação mesmo. Porque não tem sentido a pessoa ter prazer em pichar em bem público. Quer dizer, não foi assim, ah, joguei a garrafa no ribeirão. Não, é muito mais do que isso. A pessoa sabe o que ela está fazendo. Ela está pichando no bem público. Quer dizer, não tem explicação para isso. Dependendo mesmo. Então, eu acredito muito nesse viés aí, conscientização, educação. Eu não sei se a gente tem como educar essas pessoas. Em relação a isso mesmo, eu tenho uma esperança um pouco mais diminuta. Mas eu acredito que as pessoas de bem não podem ver e ficar quietas. As pessoas que estão vendo aquilo acontecer, eventualmente uma pessoa de bem passou ali, de madrugada, indo para o serviço, voltando para o serviço, tem gente que trabalha em turno, tem gente que chega à noite na cidade, sai à noite da cidade, viu? Tem que ligar para a polícia, tem que ligar, tem que ter um compromisso, um comprometimento, melhor dizendo, em também zelar pelo patrimônio público. Porque é preciso ter a guarda municipal para também proteger o patrimônio público, zelar pelo patrimônio público. Mas não é nas 24 horas do dia que tem que ter um guarda lá para olhar e ser babá de um cara que vai resolver ir lá pichar. Não é verdade, Bil? É, então, eu vejo a situação perfeitamente, como eu estou dizendo, cultural, mas a gente fica, bom, então cultural daqui 50 anos, talvez os nossos netos possam... E o que fazer na prática hoje? É isso, essa é a questão, eu sou muito também imediatista, a gente fica, puxa, vamos esperar 50 anos, porque alguém não fez isso lá atrás, então vamos esperar mais 50 anos. As escolas até, que eu acho que as escolas municipais, têm um programa até de campanha, né? Sobre até catar lixos, insetas, os reciclados e tudo. Mas eu acho que, além de tudo, a gente precisa ter a ação punitiva. Eu acho que tem que haver uma certa punição, porque fica o bel prazer, né? Como nós temos toda a legislação que protege o adolescente, o menor, de alguma forma eles estão, assim, livres para fazer o que quiserem, quando quiserem, de maneira que eles quiserem. E é um fato, até já corriqueiro aqui nesse programa, já foi discutido muitas vezes, as pessoas ficam ali na UCA, que é um prédio histórico, também ali com viciados em craques e outras drogas, que intimida as pessoas que ali passam, né? Até aquele campo ali que tem um jogo de peteca. Essa situação nossa, secretário e professor, a gente precisa ter uma ação firme. E aí eu não sei qual seria o plano, seria a minha questão, desde a entrada, e você que não é uma pessoa política, e sim técnica dentro do sistema, né? Que é excelente. O que poderia ser feito nisso, do que foi planejado dentro da Secretaria de Turismo, e o que conseguiu fazer até hoje, dentro dessa questão de educar e também punir alguns infratores? Olha, na realidade, eu vou me permitir discordar de vocês dois, porque o processo educativo implica também em correção. O processo educativo, quando o aluno, ou quem quer que esteja sendo educado, não cumpre os requisitos, ele é reprovado. Ele tem uma punição. Então, eu não desassocio. Não, não, é verdade. Conectando dessa forma aí, não. Física, mas é boa forma. Não, sem dúvida. Essa é a questão. O trabalho dos comunitários, pergou a pessoa, muito bem, além de limpar, você vai prestar um serviço comunitário no asilo, onde quer que seja, pronto. É perfeito. Mas é algo que a gente tem que fazer coordenado. E a gente tem buscado fazer isso coordenado com a defesa social. Mas, como você mesmo disse, um guarda, você deixar um guarda 24 horas ali, é complicado. Então, nós estamos pensando em montar um dispositivo de vigilância eletrônica. Isso, câmeras. Perfeito, câmeras. Então, estamos vendo como que nós vamos fazer isso. Porque nós não podemos fixar as câmeras também no prédio. O estéreo. É. Então, nós vamos procurar fazer, estamos trabalhando nesse sentido. Mas existem câmeras móveis que podem ser... Sem dúvida, no poste. Controladas remotamente no poste. Sem dúvida, sem dúvida. Verdade. E de longo alcance aqui, a própria TV Posto tem uma aqui na porta do prédio. Isso, e no alto do Cristo. Exatamente. O que é muito interessante. Eu acho que essas ações precisam ser tomadas. Sem dúvida. Até para a pessoa saber, eu estou fazendo, mas estou sendo vigiado. Posso ser punido. É isso aí. Então, isso é um pouco, né? Essa situação. Inibe, né? Pelo menos. Sem dúvida. Agora, professor, falando de outros pontos turísticos, por exemplo, o Cristo. Como está a questão da manutenção nesses pontos turísticos? O que tem sido feito para melhorar? O que a gente tem feito hoje são duas situações distintas. Os três parques, o Afonso Junqueira aqui, o Municipal e o Country Club, já estão em processo de revitalização. Já foi licitado e já está tendo, então, empresa cuidando disso. Ontem, eu tive uma reunião com o Assis no DMAI. Nós vamos... O DMAI vai me ajudar, tecnicamente, e o DME também, a recuperar a irrigação do Parque José Afonso Junqueira. Eu ia entrar nesse tempo. Então, eles já estão fazendo o levantamento técnico, vão levantar o que nós temos que trocar, o que tem que ser feito. Então, o DME tem toda a parte elétrica e o DMAI tem toda a parte hidráulica. É verdade. Então, após a avaliação desses dois órgãos, nós vamos licitar, então, novamente, porque teve uma discussão muito grande se deve ou não deve utilizar o parque, como, por exemplo, o Classic Car. Então, eu estive com a Regina Vilela, que é do Parque José Jardim, Serviço Público, e ela falou, Romo, em 15, 20 dias, você recupera tudo o que aconteceu em cima de uma grama. A grama será toda trocada, será toda mudada agora nessa reforma. Mas esses 15, 20 dias, a partir do momento que eu tenho um sistema de irrigação. Então, tecnicamente falando, eu tenho agora a garantia que eu, dando um intervalo de 20 dias entre um evento e outro, porque teve o Classic Car, depois teve, vai ter agora a VMAG, DKV VMAG, teve moto. Quer dizer, aí eu consigo dar uma resposta para a sociedade pós-caldense, que nós estamos cuidando do patrimônio deles. Usa-se, porque ali é o local, ali é maravilhoso para você fazer esse tipo de atividade, mas vamos conservar. Em contrapartida, professor, vou até te dar um argumento que eu acredito e vejo, é que na realidade, um evento desse daí, ele demora 15 dias para recuperar a grama. Em contrapartida, ele deixa no comércio uma quantidade de recursos que auxilia os comerciantes e certamente todos aqueles que estão trabalhando para esses comerciantes durante um mês. Sem dúvida nenhuma. No mínimo um mês. Surgiu-se a ideia... Então, se tiver um evento desse por mês, eu acho viável. Sem dúvida nenhuma. Chegou a sugestão à Secretaria de fazer tudo num final de semana só. Não, eu não posso, eu não posso. Quer dizer, é justamente... A gente não aproveita... Não, é isso. Eu tenho que ver do ponto de vista turístico, obedecendo a conservação do patrimônio. É lógico. Mas eu tenho que ver do ponto de vista turístico. Eu tenho que encher todos os meses. Essa é a ideia. Sem dúvida. É a ideia. Me engano e não faltar, né? Isso. Não adianta ter uma tromba d'água aí, acabou. Pronto, acabou. Deixa eu fazer uma pergunta no outro sentido, já que falou de comércio. As calçadas, que é uma polêmica antiga, não é de hoje. E como é que está esse planejamento? Ou realmente vamos esquecer essas calçadas? Não, não, não. Está certo. A gente vê alguns bares que a calçada tem... Os caras precisam ter o mesmo cuidado de limpar a calçada. Eu acho que a prefeitura não tem essa responsabilidade. Mas pelo menos o piso, como é que está? Porque tem muitos problemas de piso. É, não tem uma relação direta com a secretaria dele, mas acaba tendo com a dos turistas. Sim, quer dizer, é mais nesse sentido. Mas está indo sim, ô Pivo. Planejamento, obras. E junto com o gabinete, óbvio, e a CIA. Estão trabalhando nesse primeiro momento no centro. E tem umas barreiras tremendas. Então, nossa, a legislação é um Deus nos acorda. Então, está sendo discutido. Sim, vai para frente. Aí vamos pegar o Cristo, que nós não falamos do Cristo. O Cristo e a Fonte dos Amores, nós estamos elaborando um projeto. O projeto vai ficar pronto até o dia 23 de setembro. Eu ia perguntar na Fonte dos Amores também, porque tem a conexão com o DMAI. Isso. Mas lá nós vamos ter um centro de informação turística na Fonte dos Amores. Centro de informação turística. Vamos ter novos banheiros. Vamos ter um local de convivência com algum produto lá, que nós ainda estamos pensando. Vamos licitar, óbvio. E o paisagismo será refeito. No Cristo Redentor... Mas só um minutinho, vamos para frente a gente. Vamos, vamos. É possível não deixar aquelas vãs subir lá dentro? Não, possível é. Possível é. Nossa, porque a gente vai a algum lugar, se até pagasse a dois reais, coisa assim, é um lugar lindo, que de repente está detonando, né? Tem aquelas barraquinhas que são decentes. Então, acho que esse talvez seja o momento. O idoso, tá bom, vamos andar, vamos chegar lá, descarrega e volta. Mas não pode ficar aquele movimento ali dentro, né? Perfeito. É estacionado não, né? Só para... Perfeito. Eu acho que é possível e desejado. Desejado. Desejado, né? Então, ali nós vamos trabalhar nesse sentido. No Cristo, nós já derrubamos a parte antiga, que não vai nos servir. Nós vamos, então, no restaurante, que depois foi o aquário, nós vai ter um museu interativo da Unifal, vamos fazer um anexo a esse museu, novos banheiros e vamos fazer o paisagismo também geral ali da área, né? Mas isso é projeto, os dois projetos vão ficar prontos no dia 23 de setembro e aí nós vamos para a Caixa Econômica Federal e depois licitação para executar a aula. Legal. Eu vou falar de um outro assunto, desculpe interrompê-los. Eu tenho que fazer um breve intervalo, já haviam me pedido anteriormente, eu emocionei aqui com o papo. Vamos fazer o intervalo? E faça a sua pergunta, você é o nosso convidado principal. O nosso telefone é 3721-6955, 3721-6955. Para participar pela internet, o endereço é facebook.com.br.jornaldosul de Minas. facebook.com.br.jornaldosul de Minas. Você dá um curtir na nossa página e também manda a sua participação. O intervalo é rápido, voltaremos rapidinho. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com a segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor. Em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento, controle total e confiabilidade. O melhor da festa é não se preocupar com ela. São mais de 20 anos de experiência em organização e gerenciamento de festas. Cof Breaks, aniversários de 15 anos, casamentos, bodas, palestras, festas infantis, formaturas e eventos empresariais. Salões com ar-condicionado e acústica e um serviço completo de buffet. The Arnaison. A festa é sua, o trabalho é nosso. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte-dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro. Com a Pamafer. 37141230. No dia dos pais, lembre-se de quem nunca esqueceu de você. Dê um presente da opção moda masculina. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos e kits exclusivos. A opção moda masculina tem facilidade no pagamento, oferecendo crediário próprio e cartões em até seis vezes sem juros. Dia dos pais, opção moda masculina, em Poços de Caldas e Campestre. Dr. Clóvis Marcaça, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor nos fale a respeito do resultado final. Os principais objetivos são restabelecer a função mastigatória e resgatar a autoestima. Mairim que marcaça em implantes dentários. 20 anos implantando sorrisos. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafieiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Vem aí! A 32ª Festa Uai! As tradições de Minas em um só lugar. Danças, folclore, pratos típicos e muita música. Shows com Carlito, Baduí e Taquinho. Tostão Sanfoneiro. Renato e Giovanelli. Irmãs Barbosa. Ronaldo Filho e Araguaia. Belmonte e Amaraí. Mazinho Quevedo. E César e Paulinho. De 27 a 31 de agosto em Poços de Caldas. Cesta Uai 2014. Começou a mega promoção de fechamento de mês da Seller. Somente até sábado, preços imperdíveis. E toda a loja em 10 vezes sem juros dos cartões. Ou 4 vezes sem juros pelo crediário. Com primeiro pagamento só dia 8 de outubro. Edredom de casal, dupla face, R$ 29,90. Manta de casal, microfibra de R$ 69,90 por R$ 29,90. Cobertor de casal de R$ 139,00 por R$ 59,90. Aparelho de jantar, barroco, 8 peças, só R$ 9,99. Todo o setor de tapetes com 20% de desconto. Mega promoção de fechamento de mês. E toda a loja em 10 vezes sem juros. Ou 4 vezes sem juros pelo crediário. Com primeiro pagamento só dia 8 de outubro. Só na Seller. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e águas nos lindos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era. Uma estátua de primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o guilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. A minha família escolheu o primeiro espaço como a segunda casa dos nossos dois filhos. E eu me sinto completamente segura em relação a isso. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas neste segundo bloco. Daqui a pouco teremos maiores informações com o repórter João Marcos de Oliveira da TVF5. Ele está em Campestre, onde essa noite houve aí um problema sério no presídio, na casa de detenção daquele município. Pegou fogo e cerca de oito pessoas ficaram feridas, segundo informações que chegaram até a nossa redação agora na parte da manhã. Uma delas, inclusive, chegou a óbito. Voltando aqui ao assunto com o nosso entrevistado de hoje, o secretário municipal de Turismo e Cultura, professor Romulo Vilela. Professor, é o seguinte, nós temos um problema, o Piva falou, eu estava tentando buscar na memória essa pergunta. Eu havia preparado para o primeiro bloco, não deu tempo. A questão dos ônibus trazendo turistas que ficam, que vêm aqui a Poços de Caldas visitar o nosso município, são todos muito bem-vindos. Sem dúvida. Os ônibus contendo os turistas, mas são muito mal-educados ao permanecer em fila dupla, por exemplo, na porta de hotéis. Ao, por exemplo, achar que estão, pelo fato de trazer turistas, nos fazendo o favor e aí sim abusando no nosso trânsito. O senhor vai ter vontade mesmo, assim, é o senhor que vai resolver o problema, porque os que passaram antes não resolveram. Muitos são críticos até, mas não resolveram. Agora, quero ver se tu vai pegar junto na coisa lá. O boi pela unha, né? Não, mas eu tenho um grande parceiro para me ajudar nisso, que é o Lima da Defesa Social. Então, isso está na área de competência dele, mas ele já se reuniu com o sindicato dos hotéis, com o comércio e vai ser obedecido à lei. Porque, óbvio, precisa ser obedecido à lei. Então, o ônibus vai poder estacionar, fazer o embarque e desembarque e vai se retirar do local. Só um instantinho, professor. Rapidamente, a gente vai agora conversar, então, com o João Marcos. Alô, João, bom dia. Como vai? Tudo bem? Alô. Oi, João. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está um pouco baixo, mas estou ouvindo, Zambra. Então, o que aconteceu aí em Campestre essa noite, João? Olha, foi essa noite muito tensa, assim, na cadeia, ô, Fábio. Então, teve um início de incêndio e o incêndio acabou tomando uma proporção grande, né, onde 12 pessoas ficaram feridos, né, 10 deles foram transferidos para o pronto-socorro. E, no momento, a gente acabou de receber informação que Sebastião Luiz, de 42 anos, ele acabou de falecer na cidade de Alpenas, né, teve da cintura para baixo, o corpo dele foi todo queimado, né, e tem mais três presos também, Fábio, que ficaram muito, muito queimados, né, então a situação foi tensa, né, precisou da, tanto da polícia militar, da população, né, ajudar a combater o incêndio na cadeia, né, foi um clima também muito tenso na porta do hospital, ou seja, foi uma tragédia inesperada aqui na cidade de Campestre. João, agora, quais foram os motivos do início desse foco de incêndio? Então, segundo as informações que a polícia nos passou, né, que no momento que foi colocado o fogo, o carcereiro não estava perto da cela, e quando eles perceberam que era fogo, escutaram os presos gritando e já partiram para socorrer. Então, até agora, até porque só dois presos ficaram, assim, no estado melhor, eles não conseguiram apurar ainda, está sendo investigado, mas a polícia não declarou nada, o motivo, né, desse fogo. A única coisa que foi nos passados, relativo a isso, é que parece que eles iam ser transferidos hoje, né, porque a cadeia pública de Campestre, ela foi interditada e teria transferências hoje. Então, segundo o tênis José Iris Rodrigues, passou para a gente que poderia ser uma das possíveis causas da revolta dos presos albergados. Ok. Agora, a cadeia de Campestre, ela fica num bairro residencial, próxima a casas, né, praticamente... Isso, ela fica próxima a casa, fica próxima ao estádio de volta da cidade, e uma escola de cursos, né, que fica ao lado. Mas, assim, a proporção do fogo foi dentro da sede albergada, não se sentou para as demais telas da cadeia. Ok, João. Ainda assim, nos mantemos à sua disposição. A hora que você tiver maiores informações, por favor, entre em contato para que a gente possa divulgar aqui na TV Pós. Uma última pergunta relativa à divulgação de notícias para os familiares desses detentos. Existe aí alguma intenção da polícia em fazer, emitir algum boletim à imprensa para que os próprios parentes dos detentos estejam bem informados em relação ao estado de saúde deles e também as condições aí do próprio acidente? Então, é... Acho que até por volta da hora do almoço, sim, mais ou menos, será divulgada uma lista. Até agora, no momento, Fábio, não foi divulgada nenhuma lista, né, sobre o nome completo de todos os presos, né, Os familiares estão ansiosos, aguardando mais notícias, né, mas oficialmente não foi declarado nada. E neste momento agora, a equipe da SWAP está na cadeia de campestre para fazer a transferência de todos os outros presos. Então, a cadeia está 100% esvaziada. Ok, ok. Graças pelas suas informações, João Marcos. Então, a gente volta a manter um contato aí com maiores novidades na sequência e também nos demais, nas demais atrações jornalísticas aqui da grade da TV Poços. Obrigado pela sua participação. Então, voltando ao assunto aqui com o professor Rômulo Vilela, a questão dos ônibus no centro da cidade, eu interrompi a sua resposta. Não, não tem problema. Como eu estava falando, a defesa social, que é responsável pelo trânsito, já manteve reuniões, mais de uma reunião, com os diversos interessados, sindicato dos hotéis, sindicato do comércio. E a lei, como eu disse, será obedecida. Então, está se caminhando para que haja aquele momento de embarque e desembarque e os ônibus se retiram para a rodoviária depois disso. Ok. Voltando ao assunto já muito antigo e discutido, a nossa Maria Fumaça, como é que estamos? Olha, eu, a cada momento que passa, eu estou mais convicto de que saia. É possível? É possível. Então, foi feito o estudo de viabilidade técnica, está tudo correto, sem problema. O prefeito Heloísio já conseguiu, junto ao DENIT, os trilhos. Eu fiz uma cotação, a Secretaria de Turismo fez uma cotação para dormentes e nós estamos conseguindo, ainda não fechamos, mas estamos conseguindo um dormente num valor muito bom, que é o descarte que a FCA fez. Ela trocou os dormentes de concreto aqui desse ramal que passa por Casa Branca e está disponibilizando isso a um preço simbólico. Então, nós vamos conseguir comprar esse, para ter uma ideia, se tudo der certo, o transporte do dormente de Casa Branca para cá vai ficar mais caro que o próprio dormente. Mas isso é uma economia muito grande, nós vamos ter uma economia aí no mínimo de 2 milhões de reais. E onde seria o ponto? Porque a nossa FEPAS aqui já foi vendida uma parte, né? Isso. E você pensaria, desculpa você, fala você... Mas é você, nós somos colegas, ué. Tá certo. Pensaria ter estação aqui no centro? Isso. De alguma forma, seria por aí. Tem essa ramal aqui, a Avenida Beira Linha, que exatamente já teve esse problema, não é que foi vendido. Muitos deles se instalaram ali e aí aquilo... Basicamente, aqui do posto, ali... É, também. Isso, mas ali existe um acerto... E alguns já foram negociados posteriormente. É, mas existe um acerto de que, voltando o trem, passa, derruba-se os muros... Não teria que se apropriar com o custo? Nada, nada. Custo zero. Então, nós vamos... Não, é. Consta em compromisso de comprimento. Contrato, coisa assim. É, certo. E aí é o seguinte, nós vamos sair da estação da FEPAS aqui, né, e vamos, num primeiro momento, até a PUC. E na segunda etapa, vamos até lá, a estação Bauxita. Isso. Então, vai sair, vai ter. E ali a CBA já tem essa parte conservada, né? Isso, conservada. Mas ali conecta e já vai. Isso. Tá bom. A gente vai fazer um breve intervalo novamente, faça a sua pergunta, 3721-6955, 3721-6955, na rede social facebook.com.br, Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação também. No próximo bloco, a gente vai mudar de assunto, vamos falar a respeito da Festa Uai, que, afinal de contas, esse é o motivo do professor estar aqui, até agora não falamos nada disso. Vamos no próximo bloco, voltaremos em instantes. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer, o aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte-dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro. Com a Pamafer, 3714-1230. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafieiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Faça parte da melhor instituição de ensino do Brasil, com reconhecimento nacional e internacional. A Conexão FGV possui cursos presenciais de MBA em gestão empresarial e MBA em gerenciamento de projetos. Ou venha iniciar sua pós-graduação em administração. Para soluções empresariais, conheça os cursos rápidos do CADEMP, credenciados e certificados pela FGV. Aproveite, já estão abertas as inscrições. Ligue 3722-9150 ou acesse www.conexão.com. Conexão FGV. Referência para sua carreira. Referência para sua vida. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes, procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Hospital Santa Lúcia. Hospital Santa Lúcia. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. No mês dos pais, aproveite a grande promoção de ferramentas na Carneiro Casa e Construção. Furadeira Black & Decker com maleta alumínio, R$ 159,90. Serra Mármore Devalte, R$ 249,00. Betoneira Fischer, 130 litros com motor, R$ 1.099,00. E não perca o grande cestão de ferramentas Tramontina, a partir de R$ 9,99 cada. Tudo em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. 35 anos atuando como referência no mercado, a Sunvel é reconhecida por sua agilidade, personalização e excelência. Aliando vários diferenciais que resultam em produtos e designs arrojados. Com os melhores preços do mercado, inclusos numa infinita variedade de linhas e modelos que reúnem ótimos acabamentos, muito conforto e, é claro, precisão. Tudo garantido por máquinas de última tecnologia que fortalecem ainda mais a qualidade Sunvel. Estamos em Poços de Caldas e Pouso Alegre. Aguardamos a sua visita. Até lá! Chegou o novo Vivo Fixo Ilimitado Plus. Conheça e compare. Usando o 15, você fala ilimitado com qualquer celular vivo e com qualquer telefone fixo do Brasil. Isso mesmo, agora você também pode falar ilimitado com qualquer fixo do Brasil. Tudo isso por apenas R$ 29,90 mensais. Casa do Campo. Ligue agora mesmo para 3721-3722 e peça o seu telefone. Vivo. Conectados. Vivemos melhor. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nos controlando aqui para parar de rir, porque é realmente necessário. Agora, estamos entrevistando hoje aqui o professor Rômulo Vilela, secretário municipal de turismo e cultura. Vamos falar da Festo I, mas antes tem que atender as perguntas aqui das pessoas. O Pedro, do Bar do Pedro, pergunta se o senhor tem intenção de se candidatar a prefeito. Não, definitivamente não. Não é algo que me passe pela cabeça seguir no campo político. Nem vereador, nem prefeito, nada, absolutamente nada. Eu sou um quadro técnico, executo uma política do PT, do prefeito Eloísio, mas é o meu limite. É esse. Está de bom tamanho. Não vou seguir a carreira política. Célia do Centro, final telefone 837, ela fala a respeito dos escadões, que nunca ninguém olha para os escadões. Ela atravessa a Santa Cruz, está muito degradado, muito complicado. Não é um problema seu relativo ao turismo, mas as pessoas também passeiam. Sem dúvida. E pode ser uma forma de intervenção da Secretaria de Turismo também. Vou levar isso até a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Públicos. Orion, do Centro, final telefone 711, pergunta, por que não cuidam do relógio analemático, que está muito descuidado? E a manutenção daquele ponto ali é fácil, os turistas nem conseguem ver. Bom, eu vou ter que me informar melhor desse relógio, porque realmente é a primeira vez que eu tenho contato com esse analemático. Então, vou me informar e, por favor, entre em contato comigo na Secretaria de Turismo, que eu vou te dar a satisfação devida. Para quem também ficou com dúvida, é um relógio que os ponteiros são projetados com a sombra da pessoa colocada em uma determinada posição. Mas eu também não sabia e fiz uma pesquisa no Google aqui para poder informar melhor e também descobrir isso. E o Piva localizou ele, pela memória, é próximo ali ao xadrez, à Praça dos Imigrantes, né? Que estava em manutenção até lá atrás, né? As gramas ali. Tem que aparar a grama e tal, talvez colocar alguns marcadores para poder deixá-lo... A gente gosta assim, aproveitando aquela máquina, né? Do trem que fica ali próximo. Sim, sim. Nossa, quantas pessoas tiram fotos ali, né? É fantástico. Acho que é uma coisa bonita e vale a pena. É um exagismo ali dentro. Não, e a gente dá um destaque maior, porque realmente eu desconhecia. Então, obrigado pela sugestão, pela pergunta, vamos correr atrás. Professor, então, o Fastoway vem se aproximando. Tem aí, a partir do próximo dia 27, a partir de amanhã, né? Do dia 27 até o dia 31, a 32ª edição da Fastoway. Aí, eu peço para o senhor falar da programação, falar, inclusive, do advento aí, das mudanças nas barracas, nas instituições que servirão os alimentos, que esse ano poderão utilizar talheres e pratos melhores, né? Para que as pessoas se sintam com mais tranquilidade, com mais segurança para alimentação, porque com prato e talher de plástico é realmente difícil, né? Esse ano, então, mudou isso aí. Sem dúvida. E também falar da programação. Aconteceram algumas críticas em relação à programação. Disseram que estava um pouco fraca. Por que o senhor... De que forma o senhor aborda isso aí? Perfeito. Então, vamos lá. Quer dizer, foi uma solicitação das entidades filantrópicas que a gente abandonasse aquela tenda galpão, justamente para permitir que fosse servido dentro da barraca. Então, o alimento fica de uma forma mais fácil de ser produzido. Muito melhor. E depois, também, para a pessoa se alimentar. Vai estar ali dentro do ambiente da barraca, com talher de metal, como foi dito. Nunca deveria ter sido diferente, né? Mas a gente pensou, justamente, no ano passado, foi nisso, de ter um local maior para que mais pessoas pudessem desfrutar. Não deu certo, não deu certo. Pronto. Atendemos o pedido. A questão da programação. Bom, então, são barracas individuais para cada uma das entidades. Vamos ter o coreto, com apresentações teatrais e de música. Vamos ter um tablado, que vai ser utilizado como aqueles teatros de boneco. Então, vamos ter várias apresentações ali. Muito legal. Temos a Casa do Caboclo, que ficou pronta hoje, fica pronta hoje. E vamos ter artesanato. Agora, com relação... Vai ter circo? Circo também. Circo. E um circo bem maior... Boa lembrança. Boa lembrança. Um circo bem maior do que o do ano passado. Então, nós vamos ter mais apresentações e uma acomodação também maior. Com relação à programação, o que nós quisemos imprimir foi a volta à raiz do que era a Festway. Então, aquela tradição mesmo de sertanejo, de caipira. Não é nem sertanejo. É a música caipira, raiz. Foi assim que a Festway nasceu, começou. Verdade. Então, a gente quer esse resgate. E dar oportunidade para o novo. Então, muitas apresentações serão feitas fora desse momento máximo que é a noite, por volta de 10 horas da noite. Mas o foco desses 10 horas da noite é a música raiz. Existem muitos eventos, estou vendo aqui, ser divulgado. Vai acontecer no Tatersal, agora, no final do mês, também. Teve, em julho, teve um também grande show desse. Isso, então, é... Vamos deixar para a iniciativa privada. A nossa Secretaria, o Poder Público, vai cuidar daquilo que é cultura. Essa é a ideia. Entrada franca? Franquíssima. A partir de que horas? A partir das 19 horas. É nos dias de semana e a partir de 11 horas, meio-dia, no sábado e domingo. E aí as pessoas têm o hábito de almoçar na Festway, no sábado e domingo, né? Então, esperamos todos lá, né? Faço convite. Isso, esperamos todos lá. Fizemos no sentido de conforto, de atender as necessidades de quem se apresenta e também de quem vai assistir a apresentação ou se alimentar lá. Então, serão todos bem-vindos. Eu vou fazer um furinho só. Se possível, ver com alguém de direito para tirar os franelinhos. Isso é terrível. Perfeito. Nossa, eu gosto muito da festa, mas às vezes começa a irritar ali, né? Você já está estacionando, já está em três, quatro e você fica naquele risco. Se eu não der dinheiro, eles vão riscar o carro, vão fazer isso. O estacionamento vai ser explorado por alguma entidade. Vai, tem uma entidade que vai. O ano passado nós não podemos colocar uma entidade porque as entidades cobram. Sim, claro. Mas como eu tinha pego, no Ministério do Turismo, dinheiro para a infraestrutura, ele não permite nenhum serviço cobrado. Esse ano você não vai ter esse problema. Nós todos vamos ter esse problema. Esperamos. Obrigado. Professor Romulo, grato pela sua participação, pela sua disponibilidade de nos atender nesta manhã. Felicidades, um bom sucesso para a Festa Uai desse ano. Tudo de bom. Boa continuidade no seu trabalho. Eu agradeço, Zabrano, a oportunidade. Meu amigo e colega Piva aqui e a todos vocês. E fica feito o convite. Festa Uai a partir de amanhã. A partir de amanhã. Piva, grato pela colaboração mais uma vez. Tudo de bom. Obrigado, Zabrano. Obrigado, Romulo. Foi um prazer estar aqui contigo. Passei com gente de conta também. E boa sorte no desempenho do seu planejamento turístico. Obrigado. Obrigado. Então eu também desejo a você uma boa terça-feira. Amanhã estaremos de volta. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti